Bom dia, galera. Beleza? Vocês estão tudo bem com vocês? Comigo não tá, não. Todo mundo quer falar da Amazônia, eu também vou falar da Amazônia. Não entendo porra nenhuma da Amazônia, mas também vou falar também, vou dar minha opinião. Todo mundo quer falar e eu vou falar da Amazônia. Então fica aí, presidente da França, isso, é fulano, é ciclano, não vou mais citar mais nome, senão eu posso ter um processo. Então também vou falar da Amazônia. As pessoas ficam botando fogo na Amazônia todo ano, eles ficam preocupados aí, que pode matar o peixe, pode acabar com a minhoca. Estão preocupados, né? Vai acabar com o hipopótamo, com a girafa, vai acabar com o leão. Então, todo mundo preocupado aí com o leão, com o hipopótamo, com o gafanhoto, mas com a população ninguém, ninguém, ninguém tá preocupado, né? Ninguém quer saber, não quer saber do ar, né? Quer saber lá, vai ter peixe voador, né? Então todo mundo preocupado, mas então, nunca fui lá, não sei como é, mas tô dando minha opinião aqui, ó, também. Isso é pra você ver como as pessoas falam besteira, eu também tô falando uma besteira aqui no vídeo. Ele tá preocupado lá, que vai matar a minhoca. O outro fala lá que vai matar a girafa. Então, é o que eu tô falando, vai ter o hipopótamo, vai ter as hienas, né? Vai matar os lobos. Tem até urso polar lá, cara. Urso polar. É. Tem urso polar e tudo na Amazônia. É isso aí. Não, deixa eu falar aí, amor. Deixa eu falar. Não, eu tenho que falar da Amazônia. Não briga, não. A alta aqui não quer deixar eu falar, não. Tem que falar. Todo mundo fala besteira, eu também vou falar besteira também, ué. Mas tá certo. Vai acabar lá com os bichinhos lá, os bichinhos não vão ter onde morar. Pô, tem que ter águia na Amazônia. Sério, falaram que tem que ter águia. Vai sumir as águias, vão tudo voltar pros Estados Unidos as águias. Tudo voltar lá pros Estados Unidos. Não dá, né, assim, não dá. Pra quê ficar botando fogo? Pra ter madeira? Por que que não cria a madeira no laboratório, né? Cria lá madeira no laboratório? Assim não dá. Assim os bichos não vão respirar. O que seria da minhoca se não tiver madeira? A minhoca não vai entrar lá na madeira? Né? Não dá, não tem condições isso. Então eu vou deixar esse vídeo aí. Tá? Vou deixar aí gravado aí. Ficar memorizado. Todo mundo quer falar aí do presidente. Né? Todo mundo quer falar isso, falar aquilo. A Rede Globo também quer falar. Todo mundo quer falar. O presidente da França quer falar. Né? Todo mundo quer botar o dedão, né? A Anitta quer botar o dedão. Eu também. Tô botando meu dedão também. Então tem direito também de botar meu dedão. Falar da Amazônia. Nunca fui lá. Igual o presidente da França. Não sei nem quantas árvores tem. Você sabe quantas árvores tem? Contou as árvores lá? Eu não. Não sei mesmo. Então é isso aí. E vou encerrando aqui por esse vídeo aqui. Que eu tô revoltado. Revoltado mesmo. Com a Amazônia. Sabe? Revoltado de que as pessoas... Estão cagando... Estão cagando... Para a população. Só querem saber dos bichinhos. Né? Fui. Ah. Andei esquecendo. Voltando aqui. Falaram aqui também que nem... O cara da França lá não dá nem conta da igreja lá que pegou fogo. A catedral lá. A catedral lá. Notdrami. É rodeado de rio. É rodeado de rio lá, ó. Ele não deu conta. É rodeado de rio. Não deu conta. Vai dar conta da Amazônia. A Amazônia é do tamanho da França. Ah. A Amazônia é do tamanho da França, cara. Eu acho que ele sabe quantas árvores tem lá, hein. Ele sabe quantas árvores tem lá. Sabe? Ele tá muito ciente. Por isso que ele vai doar dinheiro. Mas aí o Bolsonaro não quer o dinheiro. Né? Ele não quer. Não. Aí Israel também. Eu soube Israel. Vai mandar... Não sei quantas pessoas pra apagar o fogo. Vai mandar aviões. Vai mandar tanques. Vai mandar um monte de coisa aqui. Mas a população... Ninguém ajuda. Com certeza. Eu nem sei. Nunca fui lá. Colégio. Né? Estrutura. Abaixar um pouco os impostos. Ele vai acabar com a mulher também. Agora ele vai acabar com a vida nossa. É... Aí... A mulher também tá revoltada. Mas deixa eu falar, hein. Deixa eu falar. Porque eu tenho que me expressar. Mas então. Agora eu vou encerrar o vídeo por aqui. Então mesmo. De verdade. E... Valeu. Fui.